Olá, crianças! Boa noite! Eu estou gravando essa aula à noite, mas acredito que vocês vão assistir durante o dia. Vida de professor é assim, trabalha o dia inteiro de outra coisa, depois vai para gravar a aula. Bom, nós tivemos aula de arte ao vivo, ou desculpa, de filosofia ao vivo e agora ela vai ser gravada. Então, esta aula é referente da semana, né? Do dia... da primeira semana de agosto, já estamos no terceiro bimestre, né? E semana passada nós falamos ao vivo sobre a história aí da filosofia helenística. Tentamos, né? Mas, na verdade, a aula não deu por quando deu um problema, eu só dei aquela introdução. De qualquer forma, eu preciso dar início à apostila. Num determinado momento, a gente vai aprendendo aí sobre a filosofia helenística, que não deu para passar tudo naquela aula que deu problema ali, tá bom? No JITs, com gente entrando e invasores. Muito chato isso. De qualquer forma, vamos lá. Eu vou... calma que eu vou projetar. Quem tiver a apostila do terceiro bimestre, pega, né? Mas quem não tiver, acompanha aqui que eu vou projetar também algumas partes, tá bom? A aula não vai ser muito extensa, porque senão fica cansativo gravado. É um assunto muito doido, ao mesmo tempo doido no bom sentido, tá? Doido assim, que, nossa, meu, é tão importante estudar isso, mas tão importante estudar isso em filosofia, principalmente na idade de vocês, para que vocês aprendendo comigo na filosofia, unindo a educação que vocês recebem em casa, unindo ao caráter de vocês. Como diz Janjaque Rousseau, que o homem, ele é naturalmente bom. Juntando todas essas educações, todas essas formas de ensinamento que vocês têm, torcemos para que vocês não cresçam adultos, babacas e imbecis, tá? Gente que faz mal ao outro, gente que não sabe a tolerância, que não sabe obedecer. Aliás, este é o tema do terceiro bimestre. O título é lá na página 3, isso, escolher e obedecer. Veja, você, eu vou compartilhar a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu acho que é isso aqui mesmo que eu tenho que compartilhar, deixa eu ver. Por quê? Escolher e obedecer, ai, compartilhei a tela errada, peraí. Puxa, deixa eu ver aqui. Tal, 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 oxe. Enfim, deixa eu ver. Positivo, bom. Achei. Achei, Brasil, é isso tudo aqui. Muito bem, estão vendo aí, né? Pois bem, obedecer, escolher e obedecer. Você já se imaginou como seria a convivência humana se as pessoas pudessem fazer tudo aquilo que tem vontade? Gente, eu sei, fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente tem vontade é bacana. Porém, nós, para o convívio de uma sociedade, é importante que a gente entenda que tudo que a gente faz afeta a gente, não é? Porque, bom, se eu comer um chocolate que eu quero, eu vou ficar feliz porque eu quis comer o chocolate. Só que, a partir do momento que eu, bom, eu vou pegar esse chocolate de alguém, vou roubar esse chocolate de alguém, aí eu estou afetando quem? O outro. Eu satisfaço a minha vontade, mas a do outro não. E lembrando que o outro também pode fazer a mesma coisa e afetar você. Então, por isso que nós precisamos entender sobre regras, por isso que a filosofia sempre falou de regras. Nós vamos ver filósofos aqui importantes, meu, nós vamos falar sobre Manuel Kant, que é um dos meus preferidos. Vocês vão ver a loucura que vai ser, e vai ser aula ao vivo, é a próxima aula nossa de filosofia, vai ser ao vivo. E já vai ser conteúdo do Manuel Kant falando sobre essa ideia de obedecer, tá? Então, o que a gente verifica nessa ideia aqui? Quando a gente fala escolher e obedecer, tem essa palavrinha mágica aí que as crianças colocaram, que é liberdade. Gente, a liberdade é algo, como diziam os filósofos lá, quando falavam da política grega, a liberdade é um direito natural nosso, nós somos livres, isso é maravilhoso. E essa liberdade, você consegue aproveitar ela sem prejudicar o outro, entende? Acontece que a gente não tá sabendo fazer muito isso. E eu não estou falando só de crimes aqui, né? Aliás, eu nem tava falando disso. A ideia de que, ah, professor, liberdade quer dizer, então, que eu só cometei alguma coisa errada, um crime, eu vou preso? Sim, você perdeu sua liberdade, né, tal, tal. Mas é o seguinte, a liberdade que a gente fala é uma liberdade muito mais moral. O que é uma liberdade moral? A ideia de ser uma boa pessoa, tá? Então, a pochila quer refletir isso com vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar a pochila aí na página 4, e vão aqui, ó, observar atentamente as situações ilustradas. O que esse menino tá pensando aqui? Veja lá, vocês estão vendo que é tudo um pensamento. A criança tá num lugar e ela começa, ela tá imaginando que ela tá fazendo outra coisa, né? Olhou. Olhou, eu não vou fazer tudo de vocês, porque como tá gravado, vocês vão fazer. Olhou a primeira? Olhou a segunda? Olhou a terceira. Aí, o item 2 tá falando assim, conforme as imagens, identifique as vontades representadas de cada criança. Ou seja, o que que essa criança tá com vontade que tá aparecendo no balãozinho em cima? Ela tá fazendo uma coisa, mas na verdade ela tá com vontade de fazer outra. E aí vocês vão identificar, tentar ter uma hipótese do porquê que ela não pode fazer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma. Vocês podem até mudar o exemplo. Vamos lá, o primeiro. O garotinho aqui tá andando de motoca, e ele tem vontade aqui, que tá no balãozinho, que ele andar de carro. Então, ponto. Escreve isso. Isso é o que você tá vendo, não é? Pois bem, o que que impediria dele fazer? Bom, obviamente, aqui tá sendo retratada uma criança. A criança não pode dirigir. Então, você escreve tudo isso. O que ela tem vontade, que tá na imagem aqui, e o porquê que ela não tá fazendo isso. Por que será? Aqui, porque ela é menor, a criança não dirige. A não ser motoca, não carro. Entendeu? Perfeito. Feito isso, a gente fala aqui. Você consegue satisfazer todas as suas vontades? Sim ou não? Claro que não, gente. A gente até pode ter uma falsa impressão, de que a gente acaba fazendo todas as vontades, mas não. Por quê? Pode ser que você deseje algo impossível, algo que não lhe seja permitido realizar. Entende? Tem coisa que não dá pra você realizar. Ou porque é impossível, ou porque você não pode, como, por exemplo, essa criança que não pode dirigir. Então, como você se sente quando você não pode fazer algo que você deseja? Por exemplo, na idade de vocês, esse sentimento de não fazer aquilo que deseja é diferente quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto. Por quê? Ó, óbvio, né? As coisas mudam, a mente muda, você se desenvolve, tem mais contato com o mundo, o mundo influencia vocês. Então, isso é fato, tá? Você gostaria de viver num lugar onde pudesse satisfazer todas as suas vontades? Eu acho que nem um rei, né? Não dá. Não tem como, né? Mas vamos refletir sobre isso. Aqui tem uma historinha. Vou ler pra vocês e vocês vão responder as perguntas depois sozinhos, tá bom? Crianças, já pra cama. A história chama o país das 36 mil vontades. Crianças, já para a cama, ordenou a babá. Mas eu não estou com sono, protestou a Michele. Não estou com vontade de ir pra cama. Crianças não têm que satisfazer suas 36 mil vontades, respondeu a babá. Vão se deitar. Michele colocou o pijama com tristeza. O dia tinha sido cansativo. Antes do jantar, em vez de cortar tecidos para fazer um vestido para sua boneca, ela precisou escrever uma carta de agradecimento. Durante a refeição, ela quis contar uma história que achava divertida, mas o pai que tinha convidado um amigo para comer com eles, mandou a ficar em silêncio e começou a conversar sobre eleições. Depois do jantar, ela tentou decorar um conto, mas seus irmãos atrapalharam. E agora a mandaram para a cama. Ah, disse ela ao deitar-se, gostaria de saber se existe um país onde é possível satisfazer todas as nossas vontades. Isso acontece. Às vezes não é possível. A gente não tem essa vontade, não tem essa possibilidade. Vocês vão, então, em seguida, responder as questões 1, 2 e 3. Na 3, você vai aqui. Imagine-se vivendo em um lugar onde você pudesse fazer tudo o que deseja. No espaço a seguir, você vai desenhar. Desenhe-se no lugar que você imaginou. Você vai se desenhar nesse lugar. Capricha aí para eu ver depois, tá? Beleza? A nossa aula vai até a página 6, tá bom? Como está no cronograma, porque aí depois é na outra aula o restante da matéria. Beleza? Eu vou tirar o compartilhamento aqui e encerrar. Beijos para vocês. Saudades. Tchau.